Salgueiro Sou mais um filho desse chão Prepara a igreja, bota pelo coração Com uma só voz Mas eu sou bem alvação É o meu salgueiro Com gosto e quero mais Corre na geração Tem amor nesse tempero salgueiro Esse trem eu gosto demais A gente vai se ver pra todo